O texto aprovado permite que em áreas de preservação permanente sejam construídas barragens para represar a água de rios para fins de irrigação. Houve preocupação de senadores quanto aos impactos em casos de uso da água reservada para geração de energia. Mas o relator entendeu que o assunto foge ao que trata o projeto. Eu acho que essas preocupações que nos foram trazidas, inclusive nesses últimos dias, tem todo o mérito. Mas não tem cabimento neste projeto do senador Heise, cujo objetivo é atender pequenas e médias propriedades na reservação de água. Para quê? Não é para a geração de energia elétrica, é para a geração de água na estiagem para atender exatamente as propriedades mais vulneráveis. O que nós precisamos é ampliar o sistema de irrigação no Brasil. E a água que falta no verão e sobra no inverno. Nesse sentido, esse é o objetivo que nós possamos fazer no Brasil. Nesta reunião, foi lido o relatório ao projeto que muda a legislação sobre os agrotóxicos. O PL 1459, de 2022, substitui o texto que veio da Câmara. Ele trata, entre outros aspectos, de pesquisa, produção, embalagem e rotulagem, transporte, comercialização, inspeção e fiscalização de agrotóxicos, componentes e afins. Concordamos com o entendimento da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, segundo a qual a proposição representa um marco regulatório previsível e funcional, que venha a contribuir para um ambiente juridicamente seguro, o que pode resultar em maiores investimentos em inovação e segurança. Após a leitura, foi concedida vista coletiva e o projeto deverá ser votado na próxima semana. E aí